O Idioma Secreto de Theo Alves Quantas letras são necessárias para que eu escreva seu nome? Em verdade, quantas letras são necessárias para que você me ouça chamar seu nome enquanto o escrevo? Quantos gestos de amor? Quantas saudades infinitas? Quantas pedras dos muros de Israel são necessárias para que você me compreenda? Para que mensure a distância de minha estrada, a densidade de meus ossos? Quantas mãos precisarei estender para que você atravesse comigo este abismo de silêncios e os negrumes das cavernas mais antigas? Eu digo a você, venha. Mas não sei em que idioma secreto você compreenderia minha voz.